Olá, hoje eu quero falar com os amigos que utilizam o notebook. Você utiliza o notebook no escritório para viajar, no hotel, no aeroporto, nas suas viagens você deixa ele no seu colo e fica digitando? Lembre-se que você faz uma flexão intensa durante muito tempo para trabalhar no notebook, olha só, fica com o pescoço abaixado olhando para a tela do computador. Isso faz com que a sua musculatura do pescoço e também do trapézio, região de ombro, fique muito tensionada e muito flexionada, muitas vezes tirando até você do eixo do corpo. Então preste atenção, a musculatura, o nosso corpo tem que estar estabilizado para evitar as dores. Se você utiliza o notebook no escritório, dê prioridade para ter um apoio e utilize um teclado adjacente e um mouse adjacente. Deixe o notebook na altura dos seus olhos para que você possa ter uma posição neutra, relaxado, o pescoço tem que ficar neutro e a gente só com os olhos olhando para a tela do computador. E se tem outras situações, você pode ter um apoio de notebook portátil, é fácil de encontrar e também vai lhe ajudar a subir um pouco a tela e você vai melhorar essa flexão aí do pescoço que costuma fazer durante o dia aí na utilização do seu notebook para o trabalho. Se já estiver todo enrijecido o seu pescoço, você costuma ficar tensionado, procure relaxar fazendo uma soltura, ó, tô nem aí e alguns alongamentos laterais. Outra dica muito importante, você pode fazer umas compressas de água quente com a bolsa térmica. Bolsa térmica nessa região, à noite, antes de dormir, vai te ajudar muito a diminuir essas tensões do pescoço. Se você quiser alguma informação, acesse aqui o nosso e-mail, o telefone, cadastre-se aqui no YouTube também para que possa estar recebendo as nossas dicas, as informações mais preciosas. Toda semana eu estou postando um vídeo às quintas-feiras, então fique com a gente. Se quiser algum tema especial, me envie no e-mail ou então acesse meu Instagram, eu estou à disposição para cuidar daqueles que querem se cuidar, ter mais qualidade de vida, menos dores. Cuide-se bem. Até a próxima!